Em Agosto Em Agosto Em Agosto Que ficou sozinha a chorar por mim Tenho saudades da minha mãezinha Que ficou sozinha a chorar por mim Mas em Agosto se Deus quiser Vou voltar a Portugal Ver o povo que lá deixei Ver minha taranha tal Tenho receio de lá chegar Quero em Lisboa e Almirim Tenho saudades da minha mãezinha Que ficou sozinha a chorar por mim Tenho saudades da minha mãezinha Que ficou sozinha a chorar por mim Mas em Agosto se Deus quiser Vou voltar a Portugal Ver o povo que lá deixei Ver minha taranha tal Mas em Agosto se Deus quiser Vou voltar a Portugal Ver o povo que lá deixei Ver minha taranha tal Ver minha taranha tal Ver minha taranha tal Ver minha taranha tal Ver minha taranha tal